Olá, eu sou o Carlinhos Moreira e esse é o Violão para Todos. Hoje vamos dar sequência à série 1 minuto vale muito. Agora vamos praticar a leitura das notas graves, os bordões, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi e Fá. Com o mesmo exemplo que fizemos nas notas primas, andando de 4 em 4 notas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E assim vou até chegar na nota Fá e retorno. Fá, Mi, Ré, Dó, volto no Mi, vou voltar no Ré. Fá, Dó, Si, Lá e começo tudo novamente. É o Vá e Volta de 4 notas. Ok? Então vamos fazer agora em semínimas, uma nota para cada tempo. Pega o seu violão e vamos lá. 1, 2, 3, 4. Ré, Dó. 1, 2, 3, 4. Ok? Põe as mãos nas cordas e divirta-se porque o violão é para todos. Lembre-se, seja um membro do canal e ajude o violão a ser cada vez mais para todos. E aí people-se, seja um membro do canal e ajude o violão a ser cada vez mais para todos. Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí